Olá pessoal, estamos aqui, aqui é o professor Daniel, estamos aqui para mais um vídeo do Amo Orgânica. Agora, além do grupo do Facebook e o canal do YouTube, temos também o perfil no Instagram, o amoorgânica.oficial. Segue a gente e colabore bastante com o nosso trabalho. Oi pessoal, aqui é o professor Bruno Cotrim e aqui no canal Amo Orgânica, hoje a gente vai ver o tema reações SN1 e SN2, substituições nucleofílicas no carbono SP3. Então pessoal, o nome dessa reação normalmente é conhecida como substituição nucleofílica alifática. A gente tem ali representado como NU menos, ou o que a gente chama de nucleófilo, e do outro lado reagindo com o que a gente chama de substrato. O L normalmente representa o que a gente chama de grupo de saída ou grupo abandonador, que também pode ser representado com as siglas GES, como grupo de saída, GA, grupo abandonador, ou X, e a gente não gosta tanto de utilizar que pode ser confundido com halogênio, que também é usado para representar halogênio. Então assim, o nucleófilo reage com o substrato, o nucleófilo entra, formando produto junto com R, e o grupo abandonador sai, como L menos. Um exemplo dessa reação, a gente tem abaixo aqui, a reação do cloreto de etila, nosso substrato, com uma hidroxila, né, com hidróxido, quero dizer, que pode ser usado, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, etc. E tem como produto ali um álcool, e a saída do grupo de saída, que nesse caso, é o cloreto. Então, a substituição nucleofílica alifática, o próprio nome já passa uma mensagem para a gente, né, então se é uma reação de substituição, significa que alguém entra, algum reagente entra e algum reagente sai, um átomo ou grupo de átomos, pode entrar e também sair. Nesse caso, o hidróxido é o grupo de átomos que entra, e o cloreto é o átomo que sai. Como já foi dito anteriormente pelo Bruno, o hidróxido age como nucleófilo, e o cloreto como grupo de saída. Pois bem, Daniel explicou que é uma substituição, mas ela também é nucleofílica. É nucleofílica por quê? Porque o nucleófilo reage com o nosso substrato. Então, o nucleófilo é normalmente conhecido como a espécie que doa elétrons, né. Então, assim, nesse caso, o nucleófilo é o reagente que está reagindo com o substrato principal da reação. Ok? E aí, ele entra para a saída do grupo de saída. No caso, da reação exemplo que temos aqui, o hidróxido é o nucleófilo e o cloreto é o grupo de saída. E, enfim, no último termo, né, do nome, é uma substituição alifática. Esse mecanismo ocorre em carbonos chamados alifáticos. Mas, melhor dizendo, melhor descrevendo o fenômeno, ocorre em carbonos com hibridação sp3. Por quê? O mecanismo de substituição em carbonos aromáticos ou mesmo em carbonos insaturados vai ser distinto. Então, nesse caso, o carbono que é o centro reacional vai ser o carbono sp3 ligado ao grupo de saída. Necessariamente, ele que vai sofrer a reação. E o substrato é o conjunto que contém o carbono que vai sofrer a reação ligada ao grupo de saída e também o restante da molécula, se houver. Então, a gente vai começar a ver agora os tipos de substituição nucleofílica alifática. Uma primeira hipótese que a gente pode ter é o nucleófilo entrando e o grupo de saída saindo de maneira sincronizada. Ou seja, com o nucleófilo entrando e o grupo de saída saindo ao mesmo tempo. E a gente chama isso de uma reação consertada quando isso ocorre ao mesmo tempo. Então, no exemplo que a gente tem o hidróxido está atacando esse carbono vizinho ao cloro ali no cloreto de etila e o grupo de saída, que é o cloreto essa ligação do carbono com o cloro está se desfazendo ao mesmo tempo que a ligação do hidróxido está sendo feita com o carbono. Outra possibilidade, outra hipótese é que o grupo de saída se desligue primeiro do carbono para então o nucleófilo se conectar a esse carbono. Nesse caso, essa reação aconteceria em múltiplas etapas e não numa etapa única consertada. Primeiro, o grupo de saída se desliga levando os elétrons consigo e deixando uma carga positiva depois o nucleófilo se liga ao carbono formando o produto final. No estudo de caso a gente tem aqui um cloreto de tercbutila reagindo com hidróxido. Primeiro, o cloreto se desligando do carbono formando o carbocátion ou seja, um cátion sobre um átomo de carbono e em seguindo o nucleófilo se conectando. Então, essa reação esse exemplo de reação vai ocorrer em duas etapas. Então, existiria uma terceira opção que seria o nucleófilo entrar antes da saída do grupo de saída. Só que vocês podem ver por esse slide que isso não ocorre porque tem esse X imenso vermelho nesse slide. Isso não ocorre por quê? Vamos ver aí no estudo de caso. A gente tem lá o hidróxido entrando formando uma ligação ali com o carbono vizinho ao cloro e vocês vão perceber que essa seria a quinta ligação que aquele carbono faz. E o carbono nessas condições ele não pode fazer cinco ligações seria ele atingiria um nível energético muito alto. Então, isso não ocorre. Então, esse tipo de mecanismo de entrada do nucleófilo anterior à saída do grupo de saída não ocorre no carbono. Ou se passaria por um carbono pentavalente. Em compensação, outros elementos podem passar por uma reação de entrada do nucleófilo antes da saída do grupo de saída. Um exemplo adaptado desse artigo de uma revista científica mostra a entrada do nucleófilo num átomo de fósforo. O fósforo, então, fazendo mais uma ligação e depois, numa segunda etapa, perdendo o grupo de saída e voltando ao seu estágio inicial. Então, no caso do carbono, isso não era possível. Um átomo, outros átomos, como no exemplo aqui, o fósforo, isso é possível. Então, aquele esquema que a gente mostrou que a entrada do nucleófilo ocorre de maneira sincronizada com a saída do grupo de saída é o que nós chamamos de substituição nucleofílica bimolecular. É a conhecida SN2. Nesse caso, o nucleófilo, em geral negativo, ataca o carbono SP3 pelo lado oposto ao grupo de saída, que aqui foi denominado GS. E essa reação vai acontecer com etapa única, de forma consertada, como já havíamos falado antes. Então, conforme essa ligação do nucleófilo é feita com esse carbono vizinho do grupo de saída, a ligação entre o carbono e o grupo de saída é quebrada. Nesse tipo de reação ocorre uma inversão no arranjo espacial do carbono que está vizinho ao grupo de saída, que é chamado de efeito guarda-chuva. Isso a gente vai ter uma implicação na estereoquímica, nós vamos ver mais adiante. Caso esse carbono possua quatro ligantes diferentes, ele seria chamado de carbono assimétrico ou carbono estereogênico. E, através de uma SN2, ele apresentaria uma inversão de configuração. Isso ocorreria se o nucleófilo que se liga for diferente dos outros três ligantes já conectados ao carbono, porque senão a gente teria uma molécula igual ao substrato. E, também, a ordem de prioridade no nucleófilo for a mesma do grupo de saída. Caso a ordem de prioridade seja diferente, apesar da inversão ocorrer durante a reação na hora de nomear ou definir a estereoquímica, esta pode se manter. Aqui, nesse slide, a gente vê um exemplo genérico de como seria o andamento da reação. Então, a gente vê aqui a evolução da reação de SN2, aonde os reagentes, o reagente sofre a reação, o ataque do nucleófilo, passando por um estado de transição, onde o carbono está penta coordenado e a ligação carbono-nucleófilo vai se formando conforme a ligação carbono-grupo de saída vai se desfazendo e, enfim, formando o produto com a inversão de arranjo espacial, podendo ou não configurar uma mudança de estereoquímica. A gente tem aqui, ao longo do eixo X, a chamada coordenada de reação, ou seja, conforme a reação evolui. E, obviamente, além do produto orgânico, acontece também a formação do grupo de saída com o contraíon do nucleófilo. Hoje, se o nucleófilo era negativo, ele, consequentemente, tinha um contraíon positivo, que, ao final da reação, vai estar combinado com o grupo de saída negativo. Então, para esclarecer um pouco a questão da estereoquímica na reação SN2, que a gente começou a discutir uns slides atrás, tomamos, por exemplo, esse estudo de caso aqui, o metóxido de sódio reagindo com esse composto orgânico com a configuração absoluta S. Então, o metóxido entra e o iodo sai como iodeto. Então, a gente teve essa troca desses grupos e a gente pode ver que agora a configuração absoluta é R, se você fizer a ordem de prioridade. Agora, essa reação pode acontecer de uma maneira diferente. Imaginemos que o substrato mude e no lugar de um dos ligantes, por exemplo, no lugar do ligante etil, a gente tem um flúor. O metóxido vai atacar o carbono, o iodo vai sair na forma de iodeto e aqui as prioridades, apesar do ataque do metóxido por trás da saída do iodeto, a gente vai ter um produto com a mesma configuração absoluta, mas isso é por causa da ordem dos ligantes. aqui ele vai se manter essa. Já num terceiro exemplo onde um carbânio vai atacar o carbono e ocorrer a saída de iodo também na forma de iodeto, a gente pode ver que no produto a gente não vai ter um carbono estereogênico. por quê? Porque esse carbono tem dois ligantes iguais, ou seja, ele tem dois metilas. Então, aqui não cabe descrição nenhuma de configuração absoluta por esse composto não sequiral. E como exercício, a gente propõe essa questão, representar o produto da reação de SN2 abaixo e designar, definir a configuração absoluta do substrato e do produto. Então, se você for fazer esse exercício, você pausa o vídeo agora, resolve o exercício e logo a seguir a gente vai mostrar a resposta. Bom, a resposta desse exercício, o reagente é R, se você for considerar o ligante bromo como o ligante da prioridade número 1, seguida da etila e da metila e por último hidrogênio, então isso aí gira ali no sentido horário. Já o produto, com a saída do brometo e a entrada do nucleófilo hidróxido, ele é S, a prioridade número 1 seria a hidroxila, seguindo da etila, seguindo da metila, por último hidrogênio, só que reparem, a hidroxila ela está para trás, desculpa, o hidrogênio nesse caso estaria para frente, o grupo de menor prioridade para a gente fazer a nomenclatura absoluta deveria estar para trás, então se aí a gente estivesse girando R, a gente lê isso como se fosse S, então configuração S aí, do produto. E agora a gente vai começar a falar sobre a substituição nucleofílica unimolecular, a chamada SN1, que é a outra hipótese que a gente abordou lá no início, aonde o grupo de saída se desconecta do carbono primeiro, para depois o nucleófilo se ligar. Então, esse é um esquema genérico de uma SN1, aonde o carbono SP3 e o grupo de saída começam a se desconectar, então o reagente passa por um primeiro estado de transição, aonde, com a saída do grupo de saída, ele começa a assumir uma carga negativa, porque ele leva os elétrons da ligação com o silo, e esse carbono começa a ter uma carga positiva. Esse estado de transição, então, leva a um intermediário. Esse intermediário é o carbono que já perdeu o grupo de saída, agora com uma carga inteiramente positiva, formando o chamado carbocátion, que é o nosso intermediário da reação. uma molécula, no caso desse exemplo, uma molécula de água vai ser o nucleófilo, e ela vai poder, agora que esse carbono deixou de ser SP3 e ele se reivindizou para SP2, o carbocátion é SP2, essa geometria é trigonal plana, então essa planaridade permite que o oxigênio da água possa atacar o carbono por uma face ou por outra com igual facilidade, diferente da SN2, aonde o nucleófilo atacava pelo lado oposto ao grupo de saída, isso não faz mais sentido porque não tem mais lado oposto, uma vez que o grupo de saída já se desconectou, e não tem também nenhuma facilidade porque não há lado côncavo nem convexo, uma vez que o carbono agora está reibridizado, a SP2 está plano, então o ataque pode ocorrer por uma face ou por outra, no caso, se você pensa em, a gente pensa em uma molécula só, vai ocorrer ou por uma face ou por outra, mas se a gente pensa em várias moléculas, vai acontecer por uma face e por outra, metade da população de moléculas vai reagir de uma maneira e a outra metade vai reagir de outra, após esses ataques, leva a formação de um produto aonde o oxigênio está fazendo três ligações e ainda está positivo, rapidamente esses produtos vão perder um próton para outra molécula do meio e formar um produto final neutro, nesse caso um álcool. Se R1, R2 e R3 forem diferentes, isso significa que houve a formação de um centro assimétrico e um carbono estereogênico e, nesse caso, formação de produtos com duas estereoquímicas inversas, então seria uma mistura enantiomérica, seria uma mistura de enantiomers, uma mistura racêmica. Então, continuando aqui na substituição nucleofílica unimolecular, a SN1, o carbono carbocátion é SP2, então ele tem uma geometria trigonal plana que pode sofrer ataque por ambos os lados do núcleo óculos com 50% de possibilidade para cada lado. Como o Daniel disse, isso aí, se você for ver um número grande de moléculas, é como se fosse metade dos ataques por um lado, metade dos ataques pelo outro. Caso o carbono que sofre essa reação possua quatro ligantes ou substituinte diferente, sendo um carbono assimétrico ou estereogênico, o que vai acontecer? Ele vai perder essa estereoquímica. Por quê? Porque de um substrato enantiamericamente puro, você vai ter um produto que é um racemato, que vai ser a mistura de estereoquímica R ou S. Você vai ter uma racemização durante essa reação SN1. Desde que esse nucleófilo seja diferente dos outros três ligantes que já estão conectados no carbono. Então, o ataque do nucleófilo ao carbono positivo do carbocátio é a etapa lenta e é feito por ambas as faces pelo próprio solvente agindo como reagente, chamado também de uma reação de solvólios, ou seja, o solvente é o próprio reagente. O solvente e reagente, representado aqui como NUH, tem característica polar prótica, ou seja, ele possui OH ou NH podendo fazer ligação de hidrogênio, formando um intermediário ainda positivo, mas rapidamente convertido no produto final, neutro, pela perda do próton como foi mostrado no esquema inicial. Esse próton é perdido para outra molécula do meio reacional, outro reagente, outro solvente ou até um outro produto. Obviamente, quando pensamos em uma única molécula, o ataque vai ocorrer por um lado ou por outro, por questão de probabilidade, 50% de probabilidade para cada face. Mas, como na realidade sempre trabalhamos com várias moléculas, 50% das moléculas sofrem um ataque por uma face e os outros 50% por outra face. Como já foi dito, se R1, R2, R3 forem diferentes, vai haver a formação de um centro assimétrico e, havendo 50% de cada estereoisômero, isso corresponderá a uma mistura racêmica. caso o carbono que sofre a reação não seja um centro estereogêneo, os dois produtos vão ser idênticos, não vai ser possível diferenciar os produtos ou detectar qual foi formado pelo ataque de qual face. Então, aqui está o diagrama de energia de uma reação do tipo SN1. A etapa lenta, como foi dito pelo Daniel, é normalmente a saída do grupo de saída, a etapa que vai gerar o estado de transição de maior energia, como está representado aí no gráfico. Então, e essa reação, como ela ocorre em duas etapas, a gente vai ver que ela tem um intermediário. Esse intermediário é o carbocátion. Esse carbocátion, ele posteriormente, ele vai ter que ser ligado ao nucleófilo. Então, a gente tem aqui outro estado de transição até a chegada no nosso produto. Então, a questão da estereoquímica na SN1. A gente viu que a estereoquímica na SN2, ela vai passar por uma inversão de configuração que não necessariamente vai significar uma mudança na nomenclatura da estereoquímica, mas sempre, mas sim numa inversão, de qualquer forma, numa inversão desse centro. Nesse caso da SN1, como ocorre uma perda de estereoquímica, como o professor Bruno já falou, a gente depois tem um ataque possibilitando 50% pelas duas faces, ocorre uma mistura nessa estereoquímica final. Então, nesse exemplo aqui, uma reação com metanol e um iodeto orgânico de estereoquímica S, a gente passa pela perda da estereoquímica, o carbocátion não tem estereoquímica, até porque ele não tem, além dele ser planar, ele não tem nem quatro ligantes diferentes, e depois, com a reação com a molécula de metanol, ocorre a formação de uma mistura de éteres enantioméricos, no caso de estereoquímica S, igual ao do produto original, então, uma metade com manutenção da estereoquímica e a outra metade com uma inversão da estereoquímica. Originalmente era S, e no produto agora, nesse produto é R. Então, vamos propor aqui um segundo exercício nesse vídeo de hoje, agora sobre SN1, pedindo para representar os produtos da reação SN1 abaixo e designar a configuração absoluta do substrato e do produto ou dos produtos. Vocês podem pausar o vídeo agora, se quiserem ter um tempo para fazer o exercício e depois dar o play para ver qual é a resposta desse exercício. Então, aqui está a resposta. A estereoquímica do reagente era S, reagindo com água, foi uma reação por SN1, então, consequentemente levou a uma mistura de estereoquímica, fazendo, então, metade do produto, 50% do produto S, mesmo estereoquímica do produto original, e 50% de inversão de estereoquímica, saindo do S para o R. Bom, gente, aqui a gente termina a primeira aula sobre SN1 e SN2, então, ela vai continuar numa segunda aula e a gente logo vai disponibilizar para vocês. Aqui estão algumas referências e sugestões de leitura, primeiro, esse livro Químico-Orgânica de Silva e colaboradores, o Solomon, o McMurray, o Klein, Kerry, Allinger, o Clyden, que esses livros têm várias edições, muitos deles várias edições ainda disponíveis. Aqui a gente tem outras fontes de estudo, de aprendizado, além dos livros, canais do YouTube que a gente recomenda, alguns programas e aplicativos para que vocês consigam desenhar moléculas, e alguns perfis do Facebook, tanto de conteúdo, revistas científicas, sites de conteúdo e alguns sites também de humor, usando humor e ciência para ajudar na divulgação científica e no aprendizado. É que tem algumas referências e sugestões de consulta, alguns perfis do Instagram, algumas hashtags para vocês acompanharem. Bom, então é isso, por hoje a gente termina aqui o primeiro vídeo de SN1 e SN2, logo vamos estar divulgando o próximo. Muito obrigado a todos, quem gostou do trabalho, curta, se inscreva, divulgue, no grupo do Facebook, no canal do YouTube e agora também no Instagram com amorgânica.oficial, o Facebook e o YouTube apenas amorgânica. Agradecimento especial à nossa estagiária colaboradora, Thayane Mendes. Isso aí, pessoal, continuem acompanhando a gente e não percam nossos próximos vídeos, principalmente a continuação do nosso vídeo sobre o SN1 e SN2. Um abraço. Tchau.